O inspetor-geral da NASA, Paul Martin, revelou que o primeiro pouso na Lua previsto com a missão Artemis 3 provavelmente deslizará mais um ano, para 2026. E é claro que isto não é surpresa, visto que estamos todos acostumados com esses atrasos e prorrogações. Tenho certeza de que se você procurar a definição de atraso no Google, haverá uma foto do SLS. Mas deixando isso de lado, ainda há algumas coisas que podemos discutir no episódio de hoje, já que alguém finalmente disse algumas verdades abertamente. Depois de dezenas de especulações, agora é hora de analisar os custos de produção do SLS e da espaçonave Orion. E em uma nota rápida, eles chegam a ser ultrajantes. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Agora o primeiro pouso da NASA, no programa Artemis, verá suas botas na Lua não antes de 2026. O inspetor-geral da NASA, Paul Martin, entregou as notícias aos legisladores durante uma audiência do Subcomitê de Espaço e Aeronáutica em 1º de março, como parte de uma grande atualização sobre o programa Artemis, o qual, sem novidades, está enfrentando atrasos em sua primeira missão. Dado o tempo necessário para desenvolver e testar o sistema de pouso humano HLS e a próxima geração de trajes espaciais da NASA, estimamos que a data do primeiro pouso lunar provavelmente será para 2026, no mínimo. Esses têm sido pontos complicados para Artemis por vários meses, juntamente com seu custo inflado. Mas quão caros eles são? Bem, depois de anos de espera, finalmente sabemos com a verdadeira despesa. Diante da audiência do Comitê de Ciência sobre o programa Artemis da NASA, Martin revelou o custo operacional do foguete gigante SLS e da espaçonave Orion pela primeira vez. Além disso, ele mirou a NASA e, particularmente, seus grandes empreiteiros operacionais, por seu desempenho ruim no desenvolvimento desses veículos. Martin disse que os custos operacionais por si só, para um único lançamento Artemis, ou apenas o conjunto foguete, espaçonave e os sistemas terrestres, totalizarão 4.1 bilhões de dólares. Isso é, disse ele, um preço que nos parece insustentável. Com este comentário, Martin essencialmente abriu o jogo logo de cara, e ainda completou. A NASA não pode ter um programa de exploração significativo baseado em torno do SLS e Orion a este custo. Mais tarde na audiência, Martin detalhou os custos por voo que se aplicarão a pelo menos os primeiros 4 lançamentos do programa Artemis. Martin disse ter verificado e confirmado esses números com a NASA. O que é interessante sobre esses custos é que eles não incluem as dezenas de bilhões de dólares que a NASA já gastou desenvolvendo a espaçonave Orion desde 2005 e do foguete SLS desde 2011. Se fôssemos amortizar os custos de desenvolvimento em mais de 10 voos do foguete SLS e da espaçonave Orion, os 4.1 bilhões de dólares citados por Martin facilmente dobrariam. Esses números são muito maiores do que a NASA esperava. Cinco anos atrás, um alto funcionário da NASA disse que a agência espacial gostaria de reduzir seus custos operacionais de uma única missão por ano para 2 bilhões ou menos. Uma outra fonte na época disse que a meta interna era de 1 bilhão e meio de dólares por lançamento. Martin também disse que a NASA está ocultando os custos que está gastando no programa Artemis e que, num total, ele acredita que a NASA gastará 93 bilhões de dólares de 2012 a 2025 no programa Artemis. Sem a NASA prestar as contas e relatar com precisão os custos gerais das missões Artemis atuais e futuras, será muito mais difícil para o Congresso e a administração tomar decisões favoráveis sobre o financiamento de longo prazo para o programa. Uma peça-chave para tornar a Artemis um empreendimento sustentável. Mais tarde, durante a audiência, o representante dos Estados Unidos, Brian Bobbin, perguntou se os custos incrementais de voar mais do que uma missão Artemis por ano reduziriam os custos gerais. Martin disse que não sabia ao certo. Além disso, a NASA não está planejando voar mais de uma missão Artemis por ano. Então, a questão é um tanto controversa. No entanto, Martin parecia duvidar de que haveria economias de custos significativas devido à ineficiência do programa e de seus grandes contratados aeroespaciais, como a Boeing, por exemplo. As notícias de Martin vieram poucos dias depois que a NASA anunciou que a Artemis 1, um voo sem tripulação ao redor da Lua, não seria lançada antes de maio. Mas até mesmo essa linha do tempo está em dúvida devido à quantidade de análise de dados e outros trabalhos-chave para realizar. Todas essas declarações de Martin perante o Congresso americano demonstram uma única coisa óbvia. O programa Artemis acabou se tornando um criador de empregos em muitos estados, e isso não é culpa da NASA. A agência deve se submeter às decisões governamentais. O governo americano tem suas prioridades e essas prioridades parecem que não incluem voltar para a Lua de modo sustentável. Muitas pessoas e empresas fizeram e fazem muito dinheiro construindo este superfaturado foguete e que já nasce defasado. Como voltar para a Lua de modo sustentável com este custo absurdo por lançamento? Como se estabelecer na Lua com apenas um lançamento por ano? Isso não parece razoável. E agora as coisas estão esquentando, porque a China e a Rússia estão trabalhando em conjunto e pretendem pousar na Lua e se estabelecer por lá até 2027. Ou seja, por volta quando a Artemis III estiver sendo lançada. E se eles conseguirem este feito, será um verdadeiro banho de água fria no mundo ocidental, e provocará uma enorme correria e uma verdadeira explosão da corrida espacial. Honestamente, o programa Artemis vai continuar, mas não vejo futuro para o SLS e até mesmo a espaçonave Orion. Porque quando a coisa apertar de verdade, quando a realidade bater na porta, certamente irão apelar para outras opções que estarão na mesa. Se você gosta deste tipo de conteúdo, concorda ou discorda do que foi dito, deixe seu precioso comentário para debatermos o assunto. Também considere ajudar o Expansão Astronauta no Apoie-se a continuar o seu trabalho. Muito obrigado e até a próxima! Apoie-se a continuar! Apoie-se a continuar!